Olá pessoal, tudo bom com vocês? Desde já te agradecendo por essa visualização, certo? Mais uma vez, Jackson Luiz Santos na área com o canal Aprendido e Mestre, certo? Pessoal, hoje estou me fazendo a concretagem aí dessa escada como vocês estão vendo, certo? Já comecei, acho que foi uma meia horinha, comecei a concretagem dela, o concreto dela que a gente está usando aí é um 3x1, certo? Eu vou falar com vocês aqui um pouquinho de cada detalhe. Então, vamos embora? Aqui pessoal, ó, aqui. Aqui já é um concreto 3x1, certo? Essa escada aí, como eu falei com vocês nos vídeos anterior, está sendo uma escada mista, né? Como é que é uma escada mista, Jackson? Na tua opinião, escada mista, pessoal. É quando você faz ela com concreto armado, certo? Só a placa dela aqui, eu estou fazendo ela em concreto armado aí, ó, certo? E os degraus, eu vou opinar aí de fazer ele de tijolos, certo? Até a questão por causa do peso aí, beleza? Aí eu vou fazer ele de tijolos aí, aqui já está tudo marcando, ó, vai ser os tijolinhos aí, ó, que eu vou fazer. E eu vou filmar também, e vou... vai ser um... de um jeito diferente aí. Vocês podem aguardar aí um vídeo que vai ser interessante. Aqui pessoal, ó, aqui eu sempre gosto muito de... de cálculo, de conta, de medida, essas... essas detalhes aí que faz diferença, certo? Na obra. Aqui, ó, eu tenho a marcação já do meu concreto, ó, até a nervura, que está dando aqui uma placa de... de 8 cm, certo? Ela cobre bem o ferro aqui, ó, e aqui em cima fica 4 de cobertura do ferro aí, certo? Aqui já está os degrais, beleza? Que eu ensinei aí vocês no vídeo anterior, fazer os cálculos de degrau aí, tranquilo? E essa aqui está sendo o primeiro lance, eu faço essa marcação dos dois lados, como vocês estão vendo, aqui também tem, ó, nesse lado aqui, ó, eu não posso ultrapassar aqui, ó, dos dois lados, esse risco aqui está no mesmo nível do outro lado lá, tranquilo? Aí eu venho trazendo de baixo para cima o concreto, né? O concreto não pode ser um concreto muito mole, senão ele fica descendo muito, entendeu? A gente pode deixar assim por parte toda. Beleza? Aí. E assim você vem trazendo a placa, vai espalhando direitinho, vai vibrando, vai batendo, vai tocando na ferragem, para não ficar muito vazios, tranquilo? E aqui embaixo eu já deixei o primeiro degrau, tranquilo aí, ó, e a gente vai trazendo ela. Eu também, ó, eu, para me auxiliar aqui, para não ficar lombo no meio, eu uso o auxílio dessa reguinha aqui, ó, eu pego essa referência do outro de um lado, e o outro eu vou trazendo ela aqui também, ó, certo? Ela sempre está dando, ficando bem igual aí, tranquilo? Dessa escada aqui, pessoal, o concreto hoje da placa dela começou, a primeiro lance, certo? Essa aqui é o primeiro lance, ó, está aqui para cá o primeiro lance, aqui está sendo o patamar, o patamar, ó, com a ferragem aí todinha, o patamar, a placa, ela vai ser embutida aqui, ó, vai embutir aqui todinha na parede, certo? Vai embutir na parede aí, que é para depois receber essa estreliça, que vai ficar apoiada em cima dela aí, beleza? E esse aqui é o segundo lance, já está todo marcadinho aí, ó, a gente já tirou as tábuas dessas vigas aéreas aí, ó, onde vai passar os trilhos, tranquilo? E depois eu vou falar um pouquinho sobre essa escada, sobre que ela está sendo confeccionada com apenas duas estreliças, beleza? Não é aquele estrelho convencional, não, que saiu um pouco fora de linha, a estreliça é assim, ó, a resistência dela é melhor, aí, beleza? E é isso aí, pessoal, quem gostou do vídeo aí, dá aquele like, beleza? Se inscreve no canal, quem não for inscrito aí, e... Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, abraço a todos!